E aí galera, tamo aqui na segunda Cilei Manceco, ela voltou, ela voltou e aqui o estacionamento você deve ver que tá lotado de carro, só as máquinas, cada ferramenta do caramba e pá, e a praia você vê, estacionamento lotado, com certeza a praia tá lotada né. Olha só que maravilha aqui ó, agora você deve tá inválido já? Não, já estamos visitados. Invalido? Invalido não porra. Não faz mais nada né? O que? Não faz mais nada. Não faz. Faz ou não faz? Eu faço doido, doido. O que é doido, doido? E essa aqui atrás de moleque eu tô ligado? Vim não que a minha mulher tá em casa, não sabe nem que eu tô aqui meu irmão. Vai saber agora? Ela vai saber tu vai jogar onde? Na internet, ninguém vai saber não, na internet. Beleza, eu posso botar um negócio na tua cara e pronto. Não, bota mesmo então bota, bota. Beleza, pode botar. Um negócio na cara, tá ligado? Um negócio, ele tá pedindo. É sério? Produção, edição, bota um negócio na cara desse cara. Que eu tô de fera aí, eu vim no voado, meu irmão. No voado. Mas se ela, se ela vê tu tá com o cara do lado, não tem nada não. Meu primo, meu primo, que eu pra ter no ano. Então, parabéns, meu irmão. Parabéns aí. E aí vem comemorar aqui. Esse brega. E tua cara de animação tá maravilhosa, velho. Bota um negócio aí também. Negócio na cara dos dois. Aqui ó, o grande realizador da parada é Fagner Love. Tamo junto. Tamo pra aí, meu irmão. Toda segunda aqui. Voltou, né? Voltou, voltou. Com toda a força. Com toda a força. Toda segunda tem brega aqui em Mangue Seco. Toda segunda aqui em Mangue Seco. E aí, a pergunta de hoje é a seguinte. O que é ser brega? O que é o quê? Ser brega. Ser brega? Brega é ser humilde, é curtir o povão. É o que o povão gosta aqui em Pernambuco. É isso aí. E esse aqui é um dos maiores cantores de Igarassu, Fagner Love. Estourado no brega. Todo segundo eu tava aqui fazendo essa onda, meu irmão. Parabéns, véi. É nóis. E aí? Beleza? Beleza, normal. Olha. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, ó. Chico de plantão do malto. Do malto. Chico de plantão. O senhor tava jogando capoeira, né? Não, eu não jogo capoeira, não. Alguém já te disse que você com esse batom fica mais charmosa. Acho que já tiraram um pouquinho do batom aí, não foi? Não, foi a cerveja mesmo. Foi a cerveja. E tu vem com um decote assim, sensual, fazendo a pessoa endoidada, né? É, desse jeito, né? Tira o óculos aí pra eu olhar teus olhos. Vai, vai. Soltou o cabelo meio irmão. Ah, cara. Tu é solteira ou casada? Solteira. Meu, eu acredito. Tu tá solteira. Uma escultura dessa, meu Jesus amado. Oh, papai. Eu acho que eu vou separar. Vou separar. Vai ser casaria comigo. Casaria agora. Aí também, meu irmão. Se não fosse uma concorrência dessa aqui. Eu quero você. É aqui gostoso. Obrigado. Agora eu... Ô, meu marido. Cadê Fine? Fale! Perdeu, tá bom? Vamos, perdeu. Tchau? Fale! Eu quero você bem. Fale! Fale! Meu amor. Você me ganhou, tá? Fale! 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 Só mais uma pergunta Segunda-feira, pega aqui em Manceco Por que tu não tá trabalhando, meu irmão? Hoje tô de folga Ah, tá folgado hoje Hoje tô de folga E tá afim de folgar mais Ainda mais Fica bem folgado Total Arregaçar É isso aí, galera E vocês sabem que apesar de ser segunda sem lei Aqui tem segurança Nós estamos aqui com a polícia militar Fazendo a segurança aqui na segunda sem lei Estamos aqui com o senhor Polícia militar Qual é o seu nome? Michelon Michelon O nome de Cara de filme, de Hollywood Filme policial mesmo O pai já sonhava que ia ser policial, né? Positivo Aí, daventura Então Michelon Você tá aqui fazendo a segurança da galera Sempre tem as rondas aqui na segunda sem lei Positivo Não só na segunda Como também todo final de semana Policiamento ostensivo aqui Do 26º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pernambuco Fazendo a segurança aqui do pessoal Que vem curtir aqui Vários turistas Vem curtir a praia aqui E a polícia Só gente bonita, né, velho? Positivo Esse teu positivo não vai mudar Mas valeu Obrigado, meu irmão Valeu É isso aí Aqui também tem segurança E pá Estamos aqui com o Subra-Seia Subra-Seia, meu irmão Curtindo aqui Mais uma segunda sem lei Aqui é massa Mangue-seca É um lugar maravilhoso E aqui Meus amigos aqui Tudo Assim, 100% As pessoas E o que é ser brega, patô? O que é ser brega É o cara relaxar O seu hormônio Aí ia ser maconheiro, meu irmão Não, os hormônios Relaxar seus hormônios Como é? É, dançar um brega Curtir as mina Entendeu, meu? Olha aí Mais uma belezura Aqui na Plata do Mancê Tudo bem, gata? Tudo bem, meu amor Quer que faz uma gata como você Tá aqui na segunda sem lei Curtindo a segunda sem lei Na folga, de boa Devei de maquiar Toda maquiadinha Toda maquiadinha Com o corpinho denso Ô, gordinha Mas sensualizando Tem uma sensualidade maravilhosa Dá uma voltinha aqui Pra gente ver o material Meu Deus Abaixar o chão dela Não, pode baixar o chão Ah, desce até o chão Desce até o chão Pra gente ver a sensualidade Ah, tá bom demais É porque tu tá aí bêbado Se descer não sobe mais, né? Que é isso? Fala, pô Pra beba não Tô não, tô boa Tô boa Tá boa demais Você tá uma Olha, mulher casada Solteirinha Solteirinha Então, vamos dar um recado pra você Vem cá A gente, porque a gente tá atrás De, de Tava atrás de mulheres bonitas Que hoje E meu irmão Eu te encontrei Só vi um negócio na cabeça Essa doida sabe Não tem mulher bonita Até demais, meu amor Ó, meu saco Desce até embaixo Ai, meu Deus Pra descer agora Pra descer agora Pra subir complica Sabe? Agora dá um recado Dá um recado aí Pra galera da TV Fala perto do microfone, tá? Um alô aí Pra quê? Pera perto do microfone Fala perto do microfone Pra quê? Pra TV aí Há um alô aí É nóis Viu? De garassou Diretamente Mangue seco Segunda sem lei É tarde Quase cinco horas A praia vai ficando vazia E o final de mais de um segundo Quase não saía Mais uma segunda sem lei Pá Agora eu vou descansar E não esquece Curte a página Se inscreve no canal Que é muito importante pra gente Galera Dá um like Viu? Viu?